Primeiro, neste momento, eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que nos ajudaram, que estenderam as suas mãos para Petrópolis. Neste momento de tragédia, nós tivemos um lado muito bonito, que foi o lado do amor, da fraternidade, da solidariedade do povo carioca, do povo petropolitano, do povo brasileiro. Foi um momento, e está sendo um momento, onde todos nós, governo, sociedade civil organizada e o cidadão comum, se uniram para que pudéssemos, juntos, resgatar a dignidade dessas pessoas que perderam tudo. Este momento difícil, também, por outro lado, ele traz esta alegria de saber que as pessoas estão ligadas na solidariedade, estão pensando no próximo. A imprensa teve um papel fundamental em todo esse processo. E eu quero agradecer, aproveitar para agradecer ao meu amigo Romulo Costa, a Furacão 2000, pois o tempo todo estiveram ao nosso lado. O tempo todo, buscando divulgar aquilo que nós precisávamos, aquilo que nós precisávamos trazer para a nossa cidade. Então, a imprensa, em geral, também o nosso muito obrigado, porque vocês foram e estão sendo fundamentais neste processo. Petrópolis, como todos vocês sabem, é uma cidade turística. Que o nosso centro histórico, o museu, o Quitandinha, o Palácio Cristal, as nossas pousadas e hotéis, estão funcionando normalmente. E quero dizer, também, que o centro de Itaipava, graças a Deus, nós já conseguimos normalizar o centro de Itaipava. Ele está absolutamente limpo e preparado para receber o nosso visitante. E eu quero dizer o quanto isso é importante, você visitar Petrópolis nesse momento. Porque você, com a sua visita, com a sua hospedagem em Petrópolis, você vai estar, na verdade, garantindo o emprego de centenas de milhares de pessoas que trabalham nos restaurantes, nas pousadas, os taxistas. Então, nós queremos convidar vocês para também, nessa corrente da solidariedade, para que nós possamos manter os empregos na rede turística da nossa cidade. Como eu disse, a tragédia também trouxe um momento especial para todos nós e uma experiência profunda, que é a experiência de ter o outro lado, que é o lado da fraternidade e da solidariedade. Portanto, Rômulo, meus amigos da Furacão 2000, a minha gratidão, o meu muito obrigado a toda a população que se uniu para ajudar Petrópolis. Aqui fica meu agradecimento, como prefeito, mas também em nome de todo o povo petropolitano.